Fala galera, olha só o açudezão bacana aí ó, saindo aqui do Piquiri ó, Piquiri 2, olha só o caminho Valdar XR se aventurando, fazendo aí muitas aventuras, conhecendo aí o nosso Ceará Saindo do Piquiri 1 galera, 2, né, passo pelo Piquiri 1, 2, aí a gente vem pra cá Eu vou sair lá na Lagoa de Dentro, esse caminho aqui eu vou sair na Lagoa de Dentro, beleza? Show de bola É bacana, tem muitas moradias por aqui ainda, viu? Mas aqui eu acho que não é Piquiri 2 mais não, deve ser outro nomezinho, né? Show de bola Olha só galera, o estirão, passa aí lá na Lagoa, né, de Dentro Casinha aqui, típica de interior, fechadas Como é bonito o verde, muita chuva hein, por aqui nessa região É isso aí galera, Valdar XRE Josias Silva Josias Silva Eita galera, olha só o ralizão, viu? É lama, é lama, é lama, é lama, eita, chega de lisa galera É lama pura É lama pura Aí, parece uma manteiga E aqui eu saí aonde, hein? E agora galera E a pista, né? Ali a Lagoa de Dentro, pra cá dá nas placas Bem bacana, né? Show de bola É hora dessa Já que eu tô aqui galera, eu vou fazer o seguinte Tô ali, nas placas, né? Show Fala galera, é isso aí, tá indo ali do FICRI 2, né? Peguei aquela lamaral Tô chegando aqui, ó Nas placas Nas placas, as margens da CE 040, viu? Aqui as famosas placas Show de bola Tem uma inscrita do canal por aqui Lá na frente tem tanque do Ribeiro É... Lagoa dos Tanques Olha só, carnaval Tá tendo carnavalzinho aqui Show de bola, viu? Carnaval tá fraco demais, né guerreiro? Show de bola, viu? Carnaval Aqui a famosa placa galera Olha só, olha só as placas As placas, placas Carnaval 2023 Parajuru Placa região toda de Beberibe, viu? Tá muito fraco, muito fraco As famosas placas, né? Show de bola, viu galera? As placas já é aqui Quase vizinha a Sucatinga, né? Sucatinga Lá na frente é As placas aqui da Palmeira, né? Que é conhecido, né? E ali na frente é o Piquiri 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 Show de bola Piquiri 1, Piquiri 2 Vim sair ali na Placa Da Lagoa de dentro, né? Não Ali é as barracas, né? Não Não, é as placas mesmo As barracas é lá da Palmeira Não, é ali mesmo É ali mesmo as placas Show de bola O movimento tá assim, viu galera? Pé de trânsito Tá bem calmo, né? É isso aí, galera Deu de um giro aqui pelas placas Olha só Show de bola, né? As placas Vamos entrar ali a direita Mandar só um balão ali Até ali o Lagoa do Estranho É, aqui as placas A gente tem que as barracas É o Piquiri 1 Piquiri 2 Deu uma rodada Amedranha, viu galera A famosa As placas, né? Olha só Entrada pra Palmeira Entrada pra Palmeira Vase da Serra Sertão Né? Você dá acesso aí Um monte de canto, viu? Olha aí O ralisão grande, galera Vou só até ali Lagoa do Estranho Direto dá acesso a Palmeira Palmeira Depois vem Vase da Serra Vem o Marim Né? E parece que é a A estrada melhor que tem É por aqui, viu? Aqui é onde eu tô vendo Mais gente É aqui, ó Né? Eu andei ali no Piquiri 1 2, meu irmão Não tinha um pé de pessoa, né? Aí eu acho que Eles já tão indo Pro Melamela ali De Sucatinga, né? Deve ser, né? Carnavalzinho aqui Deve tá fraquinho Show de bola Deve tá indo pro Melamela Ou em direção A praia Ah, eu ia sair aqui Aquele caminho, ó Né? Aqui na Lagoa dos Tanhos Show de bola É show Colégiozão Vou até aqui, galera Pra lá tem mais umas casinhas, né? Vamos até aqui Dar o retorno aqui E já era Lagoa dos Tanques Valda XRE Mostrando aí O nosso Ceará Show É show E aí Obrigado.